o salve salve galera seus bustos de hemorroida beleza com vocês comigo tá tudo beleza rapaziada é agora que o índio voltou para o canal tá mais beleza ainda só que rapaziada o índio não voltou para o canal assim tá ligado é entre aspas sabe né direto que ele vai estar junto com nós porque ele tem isso aqui tudo que ele fazer entendeu tem isso aqui tem uns bichinho dele para ele cuidar então rapaziada é isso aí se você gostou do nosso conteúdo já vai deixando seu like aqui para fortalecer a gente o índio está fazendo a estratégia dele agora aqui né que assim não bate muito bem da cabeça então é isso aí família vamos ficar com vídeo aqui então família está aqui na casa do índio fumaceira da miséria parece que está atacando fogo na casa aí ó o fogo o índio já fez o fogo já o fogo já o fogo tá fumacionado ali ó miséria eu tô esperando esse chocolate aqui para ver se sai hoje não é não família para ver se sai esse chocolate hoje porque eu tô pensando que não vai sair não ou não é o fogo o fogo é ele né não tem ai e ali ó lá fé não é que é que o fogo e o índio e o rapaziada o fumaceiro da gruta serena já tô já tô doido já tô na brisa já o fumaceiro da peste rapaziada aqui que é a casa do índio aqui é a casa do índio tá mostrando aqui ela acho que ele dorme aqui ó e é um tipo de um e é um quarto família aqui sabe é um conduzão grandão entendeu aqui que ele dorme nessa cama só que ela tava sabe por que ele tá limpando sabe fazendo faxina então ele tá fazendo essas coisas aqui ele tá bem ali se esconde se esconde dá pra expressar mas é isso aqui mais alto peço de roupa dele ali é tudo dobrado tem um espelho ali apareceu seu fio bonito o índio é luxuoso o índio é bem luxuoso esse miserável é isso aí foi melhor como é que o quarto do índio é o espelho vizinho tá ali aí você chega aqui ó e manda foto tá pitazinho o índio aí é foda ó aqui tem um cimentinho sabe que o índio vai sapatear que a casa dele bicho é rico enfim ó tem ração bora vim roubar essa ração aqui olha corta editor então essa aqui foi melhor como é que é a casinha do índio aqui ó aqui tem uma janela de brido esse brido aqui é brindado tá só ver a situação da cola cola boa aqui ó já tem o brido é aberto tá aí caralho a casa do índio é luxuosa tem umas plantinha que o índio gosta de coar né bora ver que nós acham mais aqui na casa do índio deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui agora que eu vou achar zero aqui dentro a fumaça tá entrando para dentro da casa do índio então saímos do quarto do índio aqui nós estamos na cozinha na sala a cozinha americana a cozinha que é americana entendeu a cozinha do índio é que é americana a cozinha americana sabe o índio é rico e aqui é a área de lavar a roupa e ali é onde que os bichinhos que eles cuidam dos bichinhos dele entendeu o índio é praticamente família o índio é rico né rico porque é o tamanho dessas terras aqui que ele tem então bicho é rico praticamente ele é rico eu vou estar ali esperando ali você já fez o café para nós o café não como é que chama acho que aqui tem um dinheiro entendeu ó aqui tem uns bichinho né que tipo isso aqui significa da natureza tartaruga da natureza que a linha de que o índio tá é uma sala america é uma cozinha americana né índio que já fez tudo moderado um quarto um corredor ali como é que chama ali o corredor corredor é nada isso aqui aqui família é um já falei já pronto eu vou ali velho que já tô com os olhos ardendo já velho e aí não tá botando fogo ali ó tem um caixãozinho índio faz é da fábrica a principal palestra na verdade é deitar uma ceira da miséria do céu de grado sempre seu recebe a visita aqui o índio ou não não é muito balonão e as pessoas quando chamam para mim ajudar não E quando quer vir se divertir, todo mundo chega É, então você não gosta desse tipo de pessoa Eu não gosto de ninguém, na verdade Todo mundo é assim Mas é só você que... Quem tá que mais louco é esse destaque aqui? Ninguém, só você? Então vai aparecendo um pouco aí nas câmeras Ou você quer ficar escondido por quê, meu filho? Ué, aí eu de jet, aí eu de nike, aí eu de carro Por quê? Calou O índio já tá com calor, tá bem a quentura que tá ali nesse fogo da peste Então, você sabe, né? O índio é bruto Tem uma janelinha brindada, ó É isso daí, meu amigo Esse chocolate não sai hoje não, meu Deus Mas tá tudo de fogo que ele... Que pôs lá e não vai sair coisa hoje pra nós Quer que é dia eu venho aqui, gravar aqui, nós... Quando eu for vir dormir aqui com o índio, é que eu venho gravar aqui Ô índio! Quando eu vou vir aqui dormir? Pra nós... Coisar Marca Então eu sou autorizado pra vir aqui Marca Eu tenho que marcar também É Então eu tenho que marcar também Você tá ligado, né? Vamos ali tirar uma água do poço Bora Vamos aí Vamos aí Inscreva-se